Eu já vou avisando, me escute se você quiser. Bota o capacetezinho porque lá vem pedrada, hein. Ah, que hoje eu não tô sentindo de ir pra igreja. Ai, que hoje eu não tô com vontade de ir pro culto. Tá bobeira. Ninguém aqui sente vontade de pagar a conta e mesmo assim paga porque tem que pagar. Responsabilidade, meu filho. Vambora, se levanta. A obra não depende do teu sentir, não. Eu, hein. Vambora. A fé é pelo que cremos, não pelo que sentimos. Te levanta, te ajeita. Sai de suas horas de conforto. Anima, reage, meu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Reage, meu amigo. Isso aqui é bom e ninguém fica com vontade de pagar a conta. Ninguém acorda assim, meu Deus, hoje eu tô com vontade de pagar a conta. Mas você tem que pagar, né. Tem que pagar o aluguelzinho, tem que pagar a conta de luz. Por quê? Porque tem que pagar, meu irmão. O nome disso é responsabilidade, né. Tem que pagar. Comprou, tem que pagar. Tá usando, tem que pagar. Agora, essa é a grande verdade aqui. Não vivo uma vida de sentimento, tá. Moral da história. Não vivo uma vida de sentimento. Que isso, irmão Sherman? É, exatamente. Todas as vezes que você viver uma vida levada por sentimentos, você tende a fracassar. Por quê? Porque nem todo dia você tá sentindo de fazer uma coisa. Nem todo dia os seus sentimentos estão legais. O ser humano, ele acorda com o morro. De tarde, está com o outro. De noite, pode estar com o outro completamente diferente, né. Existem emoções, né. No meio ali da nossa alma, né. Que a nossa alma é a sede das emoções. Então, existem emoções passando ali, né. Tristeza. Aí, outra hora é a felicidade. É a alegria. É a euforia. Sei lá. Vários. São um turbilhão de emoções passando durante o dia, né. Em cada circunstância em que nós passamos. Em cada ocasião em que nós enfrentamos. E eu quero te falar que tudo isso é volátil, né. Tudo isso muda com o passar do tempo, né. As situações mudam. As coisas mudam. Enfim. E aí, toda vez que você basear a tua vida em sentimento, em emoções. Sua vida vai viver assim, ó. Sabe. O tempo todo de altos e baixos. Nesse sentido de... Até mesmo da sua fé, né. Porque você acaba meio que ligando a sua esperança nesses sentimentos também, sabe. E todas as vezes que você ligar ou viver por sentimentos, você tende a fracassar. Agora, do contrário, quando você deposita tudo isso em Deus e vive pela palavra de Deus que já foi liberada para a sua vida, que está registrada na Bíblia Sagrada, você vive uma vida de paz em meio à guerra. Que isso, irmão Sherman? Paz em meio à guerra? Como isso é possível? É a paz que Cristo nos dá. A Bíblia diz que a paz que Deus nos dá excede todo entendimento. Jesus fala assim, ó. A paz que eu vos dou, eu não dou como o mundo a dar. E é isso, meu irmão. Jesus já estava explicando tudo aqui. O mundo não pode dar aquilo que ele te dá. Porque o mundo te dá uma paz momentânea. O mundo te dá uma paz baseada nas coisas que ele tem a te oferecer ou quando as coisas estão indo certo, né. Estão dando certo. A paz que Cristo te dá é independente se as coisas estão dando certo, estão indo de vento em polpo ou está, sabe, desmoronando tudo. A paz que ele nos dá é sair de todo entendimento. O mundo não consegue entender como é que pode um crente estar passando na prova e sorrindo. Como é que pode ele estar enfrentando adversidades, tempestades, ele está enfrentando diversas lutas, desertos, e continua pregando, continua adorando, continua exaltando o nome do Senhor, continua glorificando a Deus. Essa é a paz que só Deus pode dar. Então é muito melhor você depositar a tua fé, tua esperança no Senhor e viver não por sentimentos, mas pela palavra que já foi liberada para a sua vida. Irmão Sherman, como eu descubro isso? Aí você me fez uma pergunta inteligente, né. Até porque como eu vou praticar aquilo que eu não conheço? A Bíblia fala o seguinte, o meu povo perece e se perde porque rejeita o conhecimento. Irmão Sherman, não é pela falta não? Não, é muito mais pela rejeição. Porque o versículo diz assim, o meu povo perece e se perde por falta de conhecimento, vírgula, porque rejeitaram o conhecimento. Então não é simplesmente pela falta, é muito mais pela rejeição. Então não rejeite o conhecimento. E para você que chegou até essa etapa, eu preciso te falar o seguinte, eu elaborei um discipulado bíblico que nesse discipulado eu abordo com você os 13 principais assuntos que te darão base para viver uma vida de plena paz e prosperidade no Senhor. Bom, e para você ter acesso a esse discipulado é simples. Basta você entrar aí no meu perfil, clicar no link da biografia, clicando nesse link da biografia você vai entrar no meu site e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão Meu Discipulado e vai conversar diretamente comigo. Não rejeite esse conhecimento. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible Mais Bíblia.